Então nós estamos aqui nesse sábado maravilhoso. Paquita, já encheu a pança? Já enchi a pança. E agora ela tá tirando a rebarba? Tentando, né? É, mas faz devagarinho, não precisa ter pressa. Tô fazendo devagarinho. Não tem pressa. Já que a Claudinha não tá aqui, né? Isso, assim mesmo. Pode pegar mais algodão. Não borro, que eu já pintei. Pintou o dedo, nem pintou a outra. Ah, pintei o dedo mesmo. Presta atenção. Eu tô prestando. Mas o algodão... Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Não, pode botar aqui dentro. Sempre tem sujo aqui dentro. Isso, tem algodão aqui. Vai direito. Um ano depois. Pode botar ali dentro, ó. Bota o dedo aqui, ó. Bota o dedo ali pra sair isso, pra não pingar. Eu acho que é essa parte mesmo que é muito difícil pra mim fazer com a mão, sabe? Porque aí é o bom... Fora aí, você tem assim mesmo. O que tu tá fazendo? E acabou a vaca. Toma banho de leite. E como é que ela fez? Feito daquele jeito que tu tinha feito, assim? Acho que tem que ser um... Puxando de dentro pra fora. Acho que tem que ser daquele de metal, sabe? Sim, ó. Não. Porque o palito é grosso. Isso, assim mesmo. Parece que vai... Vai entrar na unha e tirar a tinta. Isso. Ai, velho. É isso. É assim mesmo. Faz assim mesmo. Assim que eles fazem. De dentro pra fora. Vai isso. É isso aí. Só põe ali pra fazer aquele negócio assim de... Espremer pra fora, assim, né? Girar. Pô, tá ficando bonitinho. Um ano de puxo. Não, pode tomar até 10 horas. Porque é tão bom. Dica que a caldinha me deu uma lezera, uma lezera, uma lezera, uma lezera. Uma lezera, sabe assim? É bom às vezes nem conversar. Porque a gente tira a concentração daquela, né? Às vezes, assim. Só nessa ponte que falta, né? Oh, que bonitinha. A gente tem uma prática, né? Uhum. Tô vendo realmente como eu não sou nada eficiente. Deixa eu ver. Tá bom? Depois tu vai lá lavar a louça ou vai... Só nessa ponta. Eu não vou lavar a louça? Que ponto? Ali é isso. Vê na pitaquina. Tá ótimo. Como é que você diz? Tá melhor do que tá agora. Então, então... Falta aí. Falta aí. Você vê vocês? É três jubilhão. Olha, você tá pegando prática? Tudo é pra questão de prática. Isso. Eu boto o dedo ali pra não pingar. E assim, vai. Podeu pra não pegar na tua calça também. Pra não manchar. Não sei se mancha isso. Ô, Jael. Vocês vão entrar ou vão pegar de passada? Ô, tô só dando jogo aqui, filho. Não manda pra lá baixo, não. Cala tua boca, tu. O outro pessoal escuta vocês? E esse copo tem que tirar daí, hein? E acabou a... Puta merda. Aí é sacanagem, velho. Não é que fique minha dignidade assim, hein? Ó, bem assim mesmo, Paquita. Vai assim, ó. Vai torcendo assim, assim. Vai torcendo, torcendo. Já sei. É só o outro que vai fazer. Não, eu não faço isso não. Ó, a boca dá pra aqui, tá? É só agora. Uma exceção. Ó, quando tu faz tatuagem, tu não tem que ter essa delicadeza? Ah, não. Não precisa ser assim tão delicado. Como que? Ah, claro que sim. Não, não. Assim, não. Pega a maquininha aqui. As máquinas lá do... Tá tudo enferrujado, certo, né? Não é que não, Fê. Cala tua boca, ó. Cala tua boca, ó.